Já tá gravando? Tá gravando. Oi pessoal, olha só, chegou um opalão aqui bem legal. Vocês estão ouvindo? E? Eu acho que terminou de quebrar. Terminou, saiu. Galera... Opa, saiu. A correia. Eita, tá quente? Então, esse aqui é o aro da polia damper e o carro veio. Marcos, a gente andou no carro? Não. A gente tirou o carro pra fora, porque o cliente veio aqui pra trocar a bomba d'água, porque falaram pra ele que tinha problema de bomba d'água. E eu falei, ah, traz o carro aí, sexta-feira. Falei, faça serviço rapidinho, ele vai embora. Quando chegou aqui, abriu o capô, eu falei, meu Deus do céu. A gente manobrou os carros agora, tava aguardando. O que que eu fiz agora? Só puxei a volante e dei uma acelerada pra vocês ouvirem o barulho. E aí, de repente, a direção fez... E ficou dura, porque não tem mais correia de direção hidráulica. E fez clá, 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 clá. Você imagina você acelerando e isso aqui voando no teu radiador, no teu capô, na rua, pegando a canela de alguém. Bom, agora vocês já sabem pra que que o seu pala veio aqui. Veio para trocar a polia damper, que terminou de quebrar. Marcos, não ia dar pra dar uma volta no quarteirão. Como é que eles chegaram aqui, né, velho? Ah, pelo perfil do Pedro, que é o dono do carro, ele deve andar... Eu tô amarrando o tênis aqui, tá, pessoal? Ele deve andar muito devagar. Você viu que eu dei uma forçarinha? Eu virei o volante, encostei no fundo e... A polia pulou. Bom, pessoal. Isso é uma característica normal de Opala. É acontecer isso. Bom, vamos deixar as correias de canto. E resolvem. A gente vai encostar o carro. Na segunda-feira, a gente vai atrás das peças pra resolver o problema desse carro. Putz, ainda bem que tava filmando. Não deu nem pra mostrar ela balançando, porque você viu ela balançando. Não, eu vi ela balançando. Agora parou o barulho, né? Não tem mais damper? Só que também não tem mais direção hidráulica. Luz de alternador acesa. Nada mais funciona. Só o motor funciona? Só o motor. Viu os vidros daqui pros gatos não entrar? Vou deixar destravado o quebra-vento. Vai que tem trava elétrica. Bom, a gente vai pegar uma capa, vai cobrir o carro. Pessoal, bom, é o seguinte. Agora é sexta-feira, mas o vídeo vai dar continuidade. Já na segunda-feira, a gente desmontando. Que coisa, hein? Vamos descansar, dormir e na segunda a gente continua. Clique! E aí? Ah, a gente já começou o serviço. Agora, porque eu tentei ligar pro Pedro, né? Dono do Opala. Pra passar o orçamento e tal, né? Eu nem me lembrava mais ou menos quanto eu tinha cobrado o último orçamento desse. Que foi do Opala 250S, aquele quatro portas verde. Sim. Do Eduardo. E o serviço que é? Trocar a damper. Tá. Aí eu pensei, eu vou olhar quanto que eu cobrei, né? Pra ter uma ideia, pra cobrar justo, né? E cobrar igual. E aí o telefone, acho que do caixa postal direto, deve estar desligado. E eu pensei, meu, já quebrou a damper, ele não tem como fugir. Ele vai ter que fazer o serviço. Eu vou adiantar, né? Vamos tirar o radiador, vamos tirar o para-choque. Daqui a pouco a gente tenta ligar de novo pra ele. A gente tá o quê? Uma hora aqui, tentando tirar o para-choque? É, mas aproximadamente. A gente tá aqui cortando muito o Forca Gato, porque esse carro tem muitas buzinas, pessoal. E ainda bem que eu não passei o orçamento ainda com o Pedro. Posso mostrar por cima? Mostra tudo o que você puder, Gabi. Tá, começando numa aqui de baixo. Começando... Ilumina aqui, mostra aqui. Aqui, ó. Pra cima. Olha só. É tudo preso com o Forca Gato. E as peças, elas atrapalham o acesso para os parafusos. Então tem aqui. Tem aqui. E o Pedro, ele... Ele é um... É uma pessoa que acho que ele faz tudo na casa dele. No prédio dele. Ele acha que ele não paga pra instalar. É a impressão que passa, tá, pessoal? Posso estar errado, viu, Pedro? Mas... Então... E tudo ele faz... Com o Forca Gato. E com umas chapinhas de metal. E tudo que você vai desmontar aqui, tem que sair cortando uns 3, 4 do Forca Gato. E às vezes, pelo que eu tô percebendo, acho que às vezes ele passa o Forca Gato no lugar errado. E aí ele vai lá e passa outro Forca Gato pro lugar certo. E aí ele não tira o Forca Gato do lugar errado. E aí você tem que sair tirando um monte de Forca Gato que não tá servindo pra nada. Só tava pendurado. E não só as buzinas, tem os olhos de gato também. E aí tem que tirar os fios assim. Aqui, ó. Tá demorando bem mais. O olho de gato. Quer que pegue o outro lado? Não precisa. Vê se não vai cair nenhuma buzina. É. Pode ir. Aí, sai um lado, o outro. Cuidado do carro. Aí. Tem, ó. Vai mostrando nos fios pendurados aí. Tipo esse. Vou mostrar aqui em cima, galera. O cofre. O motor. E algumas buzinas aqui, como vocês podem observar. Aqui. Ó. Daquele outro lado. Eu vou chamar o Pedro de Pedrozina. Boa. Pedrozina. Então, porque tem muita buzina aqui, cara. Tipo. Tem aqui. Tem ali, 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 ali. Aqui. Olha, mostra aí. Aqui, ó. Pega a mão pra mostrar. Essa daqui, parece original, né? Verdadei. Isso. Tem uma que é original. Aí tem a outra aqui, que acabei soltando aí. Aqui. Mostra do outro lado também. Tem mais duas. Isso, a mão de obra. Exatamente. Vai ser mais cara a mão de obra pra desinstalar e instalar as buzinas. E ver se eu vou conseguir fazer funcionar tudo de novo, né? Vou cobrar por buzina. Desse outro lado também. Exatamente. Não cobra pela hora trabalhada. Cobra por buzina. Exatamente. E, galera, é um carro íntegro. O carro é muito bom. Sim, muito bonito. Muito novo. E com muita buzina. Eu nunca vi isso na minha vida. Qual que será? Ah, é a mania de cada pessoa, né? Todo mundo tem uma mania, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. E o Pedrozina tem as buzinas. Bom, pra gente conseguir tirar e trabalhar na damper aqui, eu vou ter que tirar o condensador do ar-condicionado. Pra tirar não, mas pra colocar a pulha damper nova, eu vou precisar tirar o condensador, porque ela entra no impacto. Eu vou tirar o condensador, a gente vai pegar a moto e vamos atrás de comprar uma pulha damper. A gente vai mandar balancear na Red Sun. Eu vou falar com o Hélio, ver se eu consigo chegar amanhã cedo lá, pra ele balancear na hora. Vamos ver se ele pode fazer isso por mim. E galera, a gente tá mexendo também no Opala do Marcos. Vem cá. Pedrozina, não fica bravo comigo não, tá? E aí, tá funcionando isso aí? Tá quase. Eu tô tentando ligar uma beleza bem clinha aqui. Galera, esse aqui não é um capítulo do Opala V8, mas tô mostrando aqui pra quem tá chegando agora no canal. A gente tá fazendo uma minissérie, toda semana a gente trabalha nesse Opala, na adaptação da instalação de um motor V8, um câmbio cinco marchas da Blazer V6 e mais um monte de coisa. E o Ricardo Grada veio aqui fazer a elétrica. Já tá terminando, né? Boa, graças a Deus. Em nome de Jesus. Esse carro aqui tá quase pronto já pra ir pra rua. Mostra aí o motor. Em compensação, o que tem de buzina... Deixa eu puxar aqui, pra iluminar melhor. Isso. Aí... O que tem de buzina no outro carro, Nesse aqui não tem nada. E nem fio sobrando. Limpo, limpo. O Grada fez tudo bem escondidinho. Alguma coisa aparece. É, não tem como, né? Tem coisa que não tem como esconder, mas... Não dá pra fazer o suco do Wi-Fi. É. Se pudesse... Ligar a ventoinha do Wi-Fi. Tá muito legal. Bom, é isso aí. Vamos dar continuidade no Opala ali e a gente já volta. Ó, pessoal. Isso aqui é uma buzina. Mentira. Bom, essa aqui é a borracha. Que ainda não soltou. Hoje esse desenho aí. Aqui? É. Eu acho que é pra borracha colar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aí o que a Gabi tinha falado. Esses riscos em forma de S aqui, ó. Tá vendo? Faz assim, ó. Ó, 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 ó. É isso aí. E o aro também tem, ó. Ó. Então, ele original, quando tá novo, a borracha fica aqui. E o aro fica aqui. E chegou o carro funcionando assim, ó. Gente, não repara que tem uns enforca-gata aqui na frente, tá? É. Em todo lugar que a gente imaginar aqui tem enforca-gata. Enfim, aliás, é só passar cola aqui, silicone e pôr a escorrer de volta, meu amor. O que você acha? A damper? Hã? Aqui é só... É, só pôr cola. Essa é a damper? É, essa é a damper. A gente põe cola e tchau. Não. Não tem que parafusar? Você é louca? Isso aqui é lixo. Sim. E o que que faz ela soltar? Velha. Ela desgasta? Vazamento do retentor aqui, ó. Tá vendo? Então. O óleo do retentor é uma das coisas que acontece. Além da própria borracha, com o tempo, ficar velha porque é borracha e resseca, vazamento do óleo do retentor, do óleo do motor, contamina a borracha e aí perde pressão e voa. Ó, alguém fez alguma cagada aqui, ó. Tá vendo que tá cortado? É, tô vendo. Tá esmerilhado aqui também, ó. Perfeito aí. Peraí. Assim. Aí. Ó, compraram acho que a bomba d'água errada e fizeram isso aqui. Eu vou tirar esse último parafuso. Quero olhar esse modelo de bomba d'água e ver se não fizeram errado. Porque eu acho... Essa pulha foi fabricada. Ela não é original. Eu acho que compraram bomba d'água errada e depois fabricaram uma pulha diferente. Porque... Eu e a Gabi tivemos uma dificuldade pra tirar o radiador. Eu acho que o cara é a bomba d'água do modelo que não tem ventoinha elétrica. É, a bomba d'água ela é mais comprida. O radiador não passava porque pegava. É, o radiador não saía. Batia ventoinha, pegava nos prafusos e não saía. Então... E não é pra ser difícil. Então acho que vai ter mais problemas. Se fosse um Opala normal, sem todos esses problemas aqui, a mão de obra... Sem buzinas. É, sem buzinas, exatamente. Só pra vocês terem ideia, o valor que eu cobrei de serviço pra fazer isso aqui no Opala do Eduardo... Acho que foi R$1.300, R$1.200, R$1.300, tá? E esse carro aqui tá dando mais trabalho. Vai ter que cobrar mais. E ainda tem esse problema da pulia. E se tiver errado a bomba d'água polia, a gente vai corrigir a bomba d'água. A bomba d'água, se ela estiver mais comprida, eu consigo pôr na prensa e ajustar o tamanho e o comprimento dela. E aí é só comprar a polia correta e já era. Ainda vai ter que comprar a polia dampra e tudo mais. Então a gente vai deixar padrãozinho original, Opala, pra tudo funcionar correto. Eu vou pegar o sacador, sacar essa polia, sacar o retentor e começar a ir atrás das peças. Aí pessoal, sacamos o cubo. Ela montada é assim, certo? Usamos esse sacador aqui da Raven, pra poder sacar a polia. Colocamos o carro um pouco mais pra trás aqui também, pra poder mexer. E... Bom, o próximo passo agora é sacar o retentor da polia e a gente vai comprar essas peças, tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu e a Gabi. E no próximo capítulo a gente mostra como que a gente vai montar e adaptar isso aqui. Já existem outros vídeos desse no canal, fazendo esse mesmo serviço e num outro Opala, que é um Opala 250S. Mas a gente vai filmar e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Até porque o próprio dono do carro gosta de ver o carro dele nos vídeos, gosta de ver como que foi feito e o que foi feito no carro, tá bom? Bom, é isso aí. Sim. Essa moça aqui é a... Gabi. E eu sou o Arthur. E vocês estão na... Watch Preparações. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Opala, porra. Babou.